Olá, meu nome é Elinor Teixeira e estou aqui para vos falar do curso de Licenciatura em Educação Social da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. Este curso tem uma história de mais de 20 anos na nossa escola e é uma excelente oportunidade para quem quer frequentar uma licenciatura ou tem a ambição de trabalhar na área da intervenção social educativa. Trabalhamos neste curso para formar profissionais polivalentes que trazem consigo um desejo muito especial. Os nossos estudantes querem melhorar a vida das pessoas, dos indivíduos, dos grupos, das comunidades. A Licenciatura de Educação Social prepara-te para planificar e implementar projetos culturais, recreativos, sociais e educativos com públicos diversos, desde as crianças aos idosos, passando pelos jovens e adultos. Ao longo da licenciatura, terás a oportunidade de contactar, através dos estágios curriculares, mas não só, com múltiplos profissionais e instituições. Municípios e juntas de freguesia, escolas e lares de idosos, instituições de acolhimento de crianças e jovens e ATL, instituições de atendimento social, equipas de rua de apoio e acompanhamento de toxicodependentes ou sem abrigo são alguns exemplos que podemos referir. Não faltarão, é uma garantia, iniciativas diversas, dinamizadas pelo curso e pela escola, em que todos os estudantes e todas as estudantes terão oportunidade de contactar com o mundo profissional, dentro e fora de fronteiras. Em parcerias e projetos de voluntariado, em seminários e workshops, em fóruns de projetos de estágio, em projetos europeus ou outros programas de mobilidade. Mas neste curso não serás apenas mais um número. Com uma forte tradição de relações muito próximas com os estudantes, terás sempre professores a acompanhar-te e a apoiar-te no teu percurso. O plano de estudos da licenciatura, com uma natureza interdisciplinar, vai-te permitir desenvolver todas as ferramentas para, com autonomia, trabalhares nesta multiplicidade de contextos profissionais. Temos educadores e educadoras sociais, orgulhosamente formados nesta escola e que estão um pouco espalhados por todo o país. Poderás encontrá-los em câmaras municipais ou misericórdias, em IPSS, em ONGs, em escolas ou muitas outras instituições. E tu, aceitas este desafio? Queres fazer parte desta enorme comunidade da licenciatura de Educação Social da Escola Superior de Educação no Instituto Politécnico de Santarém? Cá estaremos para te acolher. Música